Agora é hora de bater aquele papo com o Moacir Pereira aqui no nosso Balanço Geral. A gente viu movimentação da governadora em Brasília em busca de investimento para infraestrutura. E agora nova sinalização relacionada ao setor, mas a pontuação é no contorno viário. É isso, Moacir, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde, telespectadores da NDTV. É isso mesmo, meu caro. O Tribunal de Contas da União em Brasília finalmente tomou a decisão sobre esta interminável novela envolvendo as obras do contorno da BR-101 na Grande Florianópolis. Aprovou o aditivo entre a NTT e a concessionária Pérez, com redução no orçamento proposto anteriormente em 136 milhões de reais. O reajudo do pedágio continua em 45%, mais ou menos, passando de R$ 2,70 para R$ 3,90 e de uma taquarada só. O senador Espírito Amin apelou, requereu, se posicionou favorável a parcelamento desse reajuste, mas não teve sucesso nessa empreitada. Este acordo será agora objeto de negociação entre a NTT e a Arteres. Por isso, não há data ainda marcada para o reajuste do pedágio. O orçamento inicial que foi reduzido pelo TCU prevê a construção de três túneis duplos nesse contorno. O prazo dado pela Arteres para a execução desses túneis é de 36 meses, a partir da emissão da ordem de serviço. Isso significa, Polito, que a nova data para a concursão desse contorno poderá ficar lá para 2024, mais uma prorrogação. Essa obra, de acordo com o contrato original da concessionária com a NTT, deveria ter ficado concluída em 2012, que é apenas dois anos de atraso. Arteres informou que outras obras de arte continuam sendo executadas, os serviços de implantação e pavimentação também, e que atualmente mil trabalhadores estão trabalhando no contorno da B.A. Sentiu, aqui na Grande Filanópolis. Polito. Moacir, tem outra questão que a gente precisa travar aqui, que é a visita do presidente da República. Um grande esquema de segurança já está organizado aí, né? É isso aí. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem recebeu durante cerca de uma hora a governadora interina Santa Catarina, que estava acompanhada do secretário da Casa Reivindicado, Miranda. Ela apresentou reivindicação de Estado e falou categoricamente que procurou exatamente reestabelecer a ligação, o acesso de Santa Catarina junto ao Palácio do Planalto, governo federal. Amanhã, o presidente estará aqui em Flanópolis. Às 10 horas da manhã, ele participa da formatura da segunda turma da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, que funciona na EC401, aqui em Canasvieiras, no norte da Santa Catarina. É a única do gênero no Brasil. O presidente virá acompanhado do ministro da Justiça, André Mendonça, de vários auxiliares. E o senador Jorginho Melo, novo vice-líder do governo no Senado, também faz parte da comitiva. Jorginho Melo ainda está comemorando o acordo que ele considerou histórico ontem em Brasília, no Congresso Nacional, envolvendo líderes parlamentares, governo, dirigentes empresariais e sindicalistas, para a derrubada do veto presidencial e a prorrogação, para 2021, da desoneração da folha de pagamento para 17 atividades empresariais. Isto vai garantir, segundo o senador catarinense, a preservação de mais de 6 milhões e 500 mil empregos em todo o território nacional. Jorginho Melo disse, inclusive, que o Congresso Nacional, pelo que ele percebe, pelo novo clima, está iniciando aí uma nova fase de distensão política e de entendimento entre governo, oposição e lideranças nacionais para aprovação de projetos emergenciais, visando a retomada da economia depois dessa pandemia. O presidente Jair Bolsonaro ainda está em dívida com o povo de Santa Catarina e a expectativa é de que amanhã anuncie alguma coisa positiva, alguma obra, recursos financeiros, etc. E para encerrar, meu caro polito, uma importante decisão vai ser tomada hoje pelo Tribunal de Contas do Estado, de interesse para o grande oeste catarinense, mas também para toda Santa Catarina. É que o relator do processo que trata da concessão do Aeroporto Internacional Serafim Bertazzo, o conselheiro Ernesto Nadal, incluiu essa matéria na pauta e hoje deverá haver uma decisão do plenário do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Esta obra é considerada fundamental para o desenvolvimento de todo o grande oeste de Santa Catarina. Obrigado mais uma vez a todos. A boa tarde, Paulinho, para você e para os nossos telespectadores. Fraterno abraço a todos e até amanhã. Então, vamos lá.